Olá internautas do Portal Gás. A partir de agora você confere as principais notícias que são destaque em Santa Cruz do Sul e região nesta segunda-feira, dia 17 de outubro. São 11 horas e 30 minutos. O Gazeta Notícias está no ar. Olá, tudo bem? A chuva segurou e o terceiro desfile da 32ª Oktoberfest foi mais um sucesso em Santa Cruz do Sul. Na manhã deste domingo, o público novamente compareceu em peso a Marechal Floriano. E você vê agora como foi este espetáculo que vai deixar saudades. A manhã cinza deu lugar ao colorido e à animação de mais um desfile da 32ª Oktoberfest. Foi uma hora e meia em que bandinhas, figurantes, soberanas e dançarinos puderam transmitir toda a alegria vivida na festa para os milhares de espectadores. É uma festa especial, é uma época de muita alegria na cidade, né? Está tudo organizadíssimo e a alegria das pessoas que é maravilhosa. E os figurantes que em 2016 deram show em número de participação, também aproveitaram para se despedir da festa em grande estilo. Alegria, né? De todo o grupo, de todo o desfile, lá da festa, tudo. É muito bom participar. Um verdadeiro espetáculo que envolveu a comunidade santacruzense num show de empolgação, cultura e, claro, muita música. Agora é esperar pelo ano que vem. E a 32ª Oktoberfest registrou o público pagante 20% superior ao ano passado. Segundo a organização, até a noite de sábado, mais de 150 mil pagantes passaram pelo parque. Já o número total de visitantes superou 400 mil pessoas. Durante a cerimônia de encerramento, que contou com a presença do prefeito Thelmo Kirst, presidente da festa Dilson Schinck e trio de soberanas, também foi divulgado o tema da festa para o ano que vem. A arte, a tradição e a fé vão pautar a 33ª Oktoberfest. E a ventania registrada no início da tarde desse domingo causou estragos em Santa Cruz do Sul. Agora o que preocupa é a chuva, que cai sem parar desde a madrugada. O repórter da unidade móvel da Rádio Gazeta, Leandro Porto, conversou agora pela manhã com o coordenador da Defesa Civil, Tenente Barbosa, que traz mais informações sobre a situação de possíveis alagamentos aqui no município. Tenente, fala pra gente sobre o panorama da cidade após esses dois dias, desde ontem, desde domingo, chovendo bastante no município. Bom dia. Bom dia. Santa Cruz do Sul está numa situação ainda bastante confortável, mesmo tendo sido atingido ontem por um vento muito forte, em torno das 12 horas e 15 minutos, o que ocasionou o destelhamento em cinco residências, sendo duas delas no bairro Belvedere, uma na linha João Alves e uma na linha Travessa. Bem como tivemos também diversas árvores no entorno da cidade, no centro, também que foram derrubadas por este vento. Até o presente momento choveu 70 milímetros, o que é considerado uma chuva bastante intensa, e a previsão ainda pelas próximas horas é que continue com essa previsão, com chuva bastante forte ainda no nosso município. Você também pode acompanhar a situação da chuva em Santa Cruz do Sul e região, em tempo real, aqui no Portal Gás. E a gente vai para um rápido intervalo, e na sequência você confere o comentário sobre a rodada Grenal do fim de semana. Ensinar, educar, fazer você crescer, como é bom ter esta missão, Colégio Mauá, 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 Colégio Mauá, 140 anos de tradição, Mauá, 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 Colégio Mauá. Unisc. Mais pesquisa, mais extensão, mais conhecimento. Viva mais! Nós voltamos do intervalo e você confere imagens ao vivo de Santa Cruz. Chove no município e a tendência é de que a instabilidade permaneça pelo menos até esta quarta-feira. A previsão, aliás, faz alerta para chuva intensa e volumosa no estado nos próximos dias. E o fim de semana foi de um empate e uma vitória para a dupla Grenal. Quem comenta sobre a rodada é o repórter Rodrigo Viana. Olá, Natane e amigos do Gazeta Notícias. Uma semana muito movimentada se tratando de futebol. A dupla Grenal tem Copa do Brasil na quarta-feira e, como todo mundo sabe, no final de semana tem Campeonato Brasileiro e tem o Clássico Grenal. Jogo na Arena, 5 horas da tarde. Mas antes do Grenal, a dupla tenta a vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Inter, que está fora da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, venceu o Flamengo e está um pouco mais aliviado, recebe o Santos, quarta-feira, 7h30 da noite. O Inter joga por uma vitória simples para avançar a semifinal. Resultado de 1x0 coloca o Inter entre os quatro melhores da Copa do Brasil. Já o Grêmio joga na quarta-feira contra o Palmeiras, 9h45 da noite, na Arena Palmeiras, lá em São Paulo. Jogo extremamente complicado. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro e tenta a vaga na semifinal, assim como o Grêmio. No jogo de ida, em Porto Alegre, 2x1 para o Grêmio. Então, o Tricolor tem a vantagem do empate para seguir adiante. Portanto, a dupla pensa em Copa do Brasil na quarta-feira e passa a pensar no Grenal a partir da quarta-noite. Grenal, domingo, 5 horas da tarde, na Arena do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Semana movimentada para a dupla Grenal. Tá certo, Nathani? Ok, muito obrigada, Viana. E atenção, motoristas. Um acidente na RSC 287, em Santa Cruz do Sul, deixa a rodovia parcialmente interrompida agora pela manhã. A colisão entre um Ford Ka e uma carreta aconteceu nas curvas em linha Pinheiral e deixou uma mulher ferida. Também houve um princípio de incêndio que foi contido pelo corpo de bombeiros. A vítima, que trafegava em um carro com placas de São Jerônimo, foi socorrida pelo SAMU e estava consciente. Mais informações, você confere no Portal Gás. E o Gazeta Notícias de hoje se despede com imagens do último desfile da 32ª Oktoberfest. Mais informações sobre Santa Cruz e região, você confere na edição das 7 horas da noite, com Luana Rodrigues. Zicke zack, zicke zack, hoi, 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 und dan dreg' mas auch. Zicke zack, zicke zack, hoi, 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 mir gehen not nir nas. Zicke zack, zicke zack, hoi, 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 trilne dian Extrasidia. Zicke zack, zicke zack, hei, hoi, 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 und dan stoß ma' thaniclen an. Zicke-zacke, zicke-zacke, heu, heu, heu Und dann dreg'n was a...